Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Avaliando o Desenho dos Inscritos. Essa já é a sexta sequência. Gente, isso me surpreendeu! Lembrando que eu vou estar fazendo esse vídeo em duas partes. Então se você quer seu desenho aqui nesse quadro, entra no grupo que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link, lá no Facebook, que é por onde eu seleciono as fotos. Vou estar deixando também o link do meu grupo do WhatsApp. Então manda seu desenho lá para você participar desse quadro. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que é novo por aqui, se inscreva no canal, já deixa as notificações ativas para você não perder nenhum vídeo e não esqueça de deixar o like. Então, bora começar! Então, começando aqui, o nosso primeiro desenho é o do Aldiniz, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Ele mandou esse desenho aqui que vocês estão vendo, do Goku vs o Jiren. Quando eu vi esse desenho, eu me impressionei bastante. Eu achei que ficou bem legal essa aura que ele fez aqui ao redor do corpo deles. Ficou bem massa mesmo o desenho. Ele soube trabalhar muito bem mesmo em todas as partes aqui. Bom, uma dica que eu tenho para te dar em cima deste desenho é em relação ao seu tom de pele. Eu acho que você pode colocar um pouco mais de força no seu lápis para o tom de pele do Goku ficar mais viva. Mas o seu desenho está muito legal mesmo. Dando continuidade aqui, o nosso segundo desenho é o do Valdir Henrique, lá de São Paulo, a capital. Ele mandou o desenho do Naruto, que ficou um desenho muito bom. Ele trabalhou bastante mesmo, puxando os aspectos do personagem, a aparência do Naruto, aquela alegria que ele transmite. Quem conhece o anime sabe como que é o personagem. Ele usou as cores certas também. Ele soube fazer as cores ficar com o tom bem vivo. Eu acho isso bem legal no desenho, quando a pessoa colore de uma forma que transmite alegria só de olhar para o desenho, a própria cor. Realmente ficou um desenho muito bom. Aproveitando para mostrar o nosso terceiro desenho, que é do mesmo tema de Naruto, é esse daqui, do Carlos Eduardo, de Minas Gerais. Ele mandou o Sasuke, não sei como se fala, se é o Hini Sharigan, não sei lá o que, Supremo. Não sei falar direito, então não vou pronunciar certo, porque vocês me corrigem aqui se eu estiver errado nos comentários. Não sei se é Hini Sharigan. Eu tenho até um tutorial dele aqui no canal. Ficou bem legal. Ele colocou um efeito bem legal nos dois olhos, no cabelo. Sendo que o tom de pele, você pode trabalhar um pouquinho mais em cima desse requisito. Mas realmente ficou um ótimo desenho. Então vamos passar para o próximo, que é esse daqui, do Alex Elidio, lá de Moçambique. Ele desenhou essa tartaruga ninja aqui. Ficou bem legal mesmo. Ele soube trabalhar direito com as proporções do corpo dela, da tartaruga. Ficou bem legal. Você poderia ter colocado um pouco mais de cor, porque a gente sabe que o verde das tartarugas ninjas é bem forte mesmo. Então você poderia ter apertado um pouco mais o lápis para você obter um tom mais homogêneo, mais forte. Mas seu desenho ficou bem legal mesmo. Eu gostei muito. Gostei de você ter mandado aqui para o canal. Então se você também quiser participar desse quadro... Aí não tem problema. Gente, entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo para vocês participarem. E agora? Bom, dando continuidade, o Adriano Kerlet, de Irati, lá do Paraná. Ele mandou esse desenho aqui, do Goku Blue. Eu acho que ficou um desenho bem massa mesmo. Ele fez um fundo aqui que ficou incrível, que deu um aspecto muito legal no desenho dele. Eu acho que quando a pessoa trabalha o fundo, traz uma... Como se diz? Realidade maior para o desenho, né? Por causa que quando a gente desenha o fundo, a imaginação da gente vai às alturas, né? Principalmente Dragon Ball, né? Que a gente sabe como que esse anime é, que está fazendo o maior sucesso aí, né? Igual o Dragon Ball Heroes que está lançando. Então se você estiver vendo esse vídeo daqui a algum tempo, que Dragon Ball Heroes já tiver ficado no passado, mas realmente ficou um ótimo desenho, focando no seu desenho, né? Você soube trabalhar todos os aspectos. Eu gostei muito do desenho mesmo. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Vamos passar para o próximo desenho. Está revelando seus planos. É o do Lucas Fernando, de São Paulo. Ele desenhou um realismo do Coringa. Embora que no começo do canal eu estava com alguns realismos aqui. Eu cheguei a fazer igual o Lucas Neto, a Pantera Negra, o Flash. Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. O Deadpool. Cheguei a fazer alguns realismos aqui. Embora não seja o meu canal agora realmente de tutoriais de anime, como vocês podem ver aqui no fundo. Todos aqui são desenhos que já tem no canal aqui, pessoal. A maioria é tutorial. Mas falando do desenho dele, ficou um ótimo desenho. Ele soube aplicar muito bem aí as cores, né? As cores não, porque ele usou preto e branco, né? Mas ficou um ótimo desenho. Ficou realmente realista o seu desenho. O próximo desenho é o do Jureg Costa. Ele desenhou o Natsu, né? De Fairy Tay. Ficou realmente um desenho muito legal. Não sei se você copiou do canal, né? Aliás, copiou não, né? Se você fez o tutorial aqui no canal. Porque já tem esse tutorial do Natsu aqui no canal. Ficou um ótimo desenho mesmo. Você trabalhou bem legal aqui com os traços do desenho. Então você está de parabéns. E vamos para o próximo. O próximo é do Robson Lara, do Paraná. Ele desenhou esse Goku Blue, né? A metade do Goku Blue e a metade do Goku Black, né? Já transformado no Super Saiyan de um rosa. Ficou bem legal. Os aspectos do desenho do personagem ficaram idênticos. Você soube trabalhar bem detalhado com a parte do traço também. Que eu vi que você... Como se diz, a pessoa não tremeu na hora de fazer o traço. Realmente ficou um ótimo desenho. E pode continuar, porque você desenha muito bem. Vamos lá. Denilson, lá da Paraíba de novo, né? Mais um inscrito lá da Paraíba, né? Ele mandou esse desenho de uma mulher. Eu não sei quem é ela. Se é uma atriz, se é uma modelo. Mas realmente ficou um desenho bem legal, realista, né? Colorido, que é o que eu acho que é bem mais difícil, né? Quando a gente faz um realismo colorido. A gente tem que aplicar várias cores para conseguir um tom certo. Então, realmente, é bem difícil. É bem demorado. Mas você superou tudo. E no final das contas, ficou um desenho perfeito. Então, pessoal, eu acho que é isso. Os desenhos que apareciam aqui no canal, eu peguei lá no grupo do Facebook. Então, se você quiser participar, gente, entra aqui no grupo, que está na descrição do vídeo. Mas não esqueça de deixar o like no vídeo, que é o mais importante. E ativar as notificações. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar. É só esse mesmo, para vocês se inscreverem no canal. Gente, isso me surpreendeu. De compartilhar com todos os seus amigos os meus vídeos. Não só um. Se você tiver alguma dúvida em algum vídeo, reassista ele várias vezes. Não tem problema nenhum. Então, é isso, gente. Já deixa o like aqui. O próximo vídeo eu vou estar trazendo ele semana que vem, se eu não me engano. E, então, até a próxima.